Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Comigo melhora agora sempre, lógico, né? Porque começa o Cruzeirinho na TV com a presença de vocês, com todo esse carinho, diariamente aqui na TV com o Canal 7 da NET. E hoje, galerinha, preparem-se que o programa está demais! Hoje, no último bloco do programa, vocês vão assistir uma linda coleção outono-inverno da loja Tico e Teens. Isso mesmo, a loja Tico e Teens aqui no Cruzeirinho na TV, feita aqui no estúdio. Esse desfile vai ser maravilhoso. E também, galerinha, para você que procura um bichinho de estimação, está pensando em adotar um cachorro, fiquem ligadinhos. No segundo bloco, o cachorro Leleco estará aqui no Cruzeirinho na TV, no quadro Me Leva. Leva para casa com a ONG Adote Sorocaba. Avisa todo mundo, você quer adotar um cachorrinho, mas para cuidar muito bem do cachorrinho Leleco, no segundo bloco, Me Leva para casa. E também, galerinha, para começarmos muito bem falando em bichinhos, nada como nós assistimos agora o batizado do filhote do cervo do Pantanal. Isso mesmo, lá no zoológico Quinzinho de Barros, diretamente aqui em Sorocaba. Então, fiquem ligadinhos agora com vocês. Galerinha do Cruzeirinho na TV, estamos aqui no batizado do filhote do cervo do Pantanal, diretamente do zoológico Quinzinho de Barros. Mas vamos agora conversar com a galerinha para saber como é que foi, se eles gostaram do nome escolhido. Vamos lá, vamos lá. Olá, tudo bom com vocês? Tudo! Que crianças mais lindas! Que ano que vocês são? Que escola? Primeiro ano de... E a escola? E Getúlio Vargas. Que bacana! Olha só, galerinha, quantas crianças legais estão aqui. Agora vamos bater o papo. O nome do filhotinho, qual foi o escolhido? Quem pode falar? Eu. Vamos lá, quem? Lila. Lila! E aí, como que foi o batizado? Vocês gostaram? Eu sim! Que bacana! E o que significa para vocês hoje esse passeio aqui no zoológico e presenciar esse dia especial para o filhotinho? Legal! Legal! O que mais? O que mais? O que mais? Legal! Ele é bonitinho? É! E agora sim, agora eu quero que vocês passem um recadinho para a galerinha do Cruzeirinho na TV, como é importante nós protegemos os animais e a natureza. Quem pode falar? Bem bonito. Vamos lá, qual o seu nome? Cauã. Cauã, fala com os amiguinhos do Cruzeirinho na TV. Legal! Assim, para proteger os bichinhos, a natureza, quem pode conversar legal? É, porque se a gente demorar muito nos banhos que a gente toma no frio, eles vão ter que perder os lares. Ah, olha só, qual o seu nome? Lauren. A Lauren comentou assim, a economia de água, olha só, a preservação do nosso planeta. O que mais nós podemos fazer para contribuir com o nosso planeta? Vamos lá, quem pode falar? Quem? Você, qual o seu nome? Eduardo. Eduardo, vamos lá. A Terra do Mundo. Ah, olha só. E agora, professora, por favor, aqui com a gente, conversar, professora, dessa galerinha super bonita. O nome da professora? Professora Cristina. Cristina, como que foi assim a repercussão dos alunos ao presenciar esse batizado aqui no zoológico de um filhotinho de um animal? Então, nós viemos aqui para uma visita monitorada na cozinha dos animais e fomos surpreendidos com esse batizado. E ficamos muito felizes, porque nunca havíamos participado de um batizado, né? E todas as monitoras convidaram e a gente aceitou na hora. Foi muito legal. Isso é muito importante para as crianças também, numa visão assim de respeito aos animais, né? Um apego, um carinho, uma consideração com eles, né, professora? Com certeza. Para eles proteger o meio em que vivem, eles têm que participar desse meio, né? Ativamente. Então, com certeza, essa experiência é a única na vida deles. Galerinha, olha só o filhotinho. Vocês estão conhecendo a Lila. Olha ela lá, tomando um banho de sol, passeando aqui no zoológico, aqui no seu recinto. Olha só que linda. Ela acabou de ser batizada. E o nome dela é Lila. Seja bem-vinda, Lila. Olha só, galerinha. E aquele foi o bolo em homenagem à Lila, o batizado de hoje. E, pelo jeito, é a mamãe da Lila que está saboreando o delicioso bolo feito especialmente para a sua filhotinha. Mariana, conta pra gente como que foi o batizado da Lila. Foi muito legal. Eu gostei muito. E ela é tão linda. Ela é tão linda. Olha só. E é a primeira vez que você está vendo pessoalmente um cervo do Pantanal aqui no zoológico? É a primeira vez que você vem aqui nessa parte do zoo? É. E aí, você achou muito legal mesmo? Achei. E o nome? Você concordou ser bem escolhido Lila ou você queria os outros nomes que estavam na votação? Eu concordei com o nome Lila. Você votou Lila, né? Aham. Ah, e que escola você estuda? Josefina Zília de Carvalho. Manda um beijão pra todo mundo. Pra todo mundo da escola. Mais uma amiguinha. Qual o seu nome? Isadora. Isadora. Qual escola você estuda? Josefina Zília de Carvalho. E aí, o que você achou do batizado da Lila? Foi legal. Bacana. E você acha que ela gostou bastante do bolo que prepararam pra ela? Eu acho. Esse é o André, galerinha, que também participou aqui do batizado do filhote do cervo do Pantanal. André, como é que foi o batizado? Foi ótimo pra mim. Você gostou? É a primeira vez que você vê o batizado de um animal? É a minha primeira vez. E o cervo do Pantanal? Você achou ela bonitinha? É a primeira vez que você conhece essa espécie? É a primeira vez. Que bacana! E assim, o que mais chamou a atenção pra você durante o batismo? Ah, todo mundo aqui sim. Os viadinhos. Que bacana! E qual escola você estuda? É... Josefina. Zília de Carvalho? É, Zília de Carvalho. Bacana! Obrigada e manda um beijão pra todos os seus amiguinhos e convidar pra conhecer a que usou e a filhotinha Lila. Pessoal... Ai, nada não. Então vamos convidar, né? Fico com vergonha, tá? Galerinha do Cruzeirinho na TV, agora vamos conversar com a Viviane Rashid, que é bióloga responsável pelo setor de educação ambiental. Viviane, conta pra nós como que foi batizado hoje a repercussão das crianças e a importância também da preservação da natureza. Porque a filhotinha tá aqui, então é um bom exemplo pra passar pras crianças do amor aos animais, refletindo nesse batizado, né? Sim, essa atividade de hoje foi um sucesso, um dia lindo e a criançada veio em peso, principalmente os padrinhos e as madrinhas, né? Que durante o mês de maio a comunidade toda de Sorocaba foi convidada a vir conhecer a mãe do ano, que foi a ceva do Pantanal, né? Que em abril deu à luz a um filhotinho, né? Uma fêmea. E aí durante o mês de maio a comunidade pôde escolher o nome desse novo filhote do zoo. Lembrando que essa espécie, o ceva do Pantanal, ela é uma espécie ameaçada de extinção, principalmente pela destruição da casa, da floresta. E a gente tem uma história dos avós desse filhote, né? Que recebeu o nome de Lila. Os avós vieram de uma área que foi destruída, uma área de floresta que foi alagada pra construir o quê? Hidrelétrica. Pra quê? Pra dar mais energia pra gente, pra que a gente possa tomar o nosso banho quente, usar o computador, o nosso Playstation, enfim. Ter acesso à energia na nossa casa. Então a gente tem que sempre pensar que usar a energia de forma consciente, porque se a gente estiver desperdiçando energia, mais hidrelétricas vão ser construídas e mais bicho vai perder a casa. E alguns dão a sorte de vir morar num zoológico, mas outros acabam morrendo afogado e pensando que lugar de bicho é na natureza, né? Exatamente, Viviane. Prestaram atenção no que a Viviane comentou? Vamos preservar o nosso planeta porque uma ação depende da outra. E no batizado de hoje, a filhotinha recebeu um bolo. E do que foram feitos os ingredientes, o preparo? O ingrediente foi feito exatamente com a dieta dele aqui, que foi verdura, abóbora, ração, né? E as crianças prepararam um bolo com esses ingredientes e os animais estavam o dia todo à espera. E pra isso vocês vão conhecer um pouquinho o tratador, que é o anjo da guarda dos bichos, que deu toda essa assessoria e que todos os dias cuida dessa bicharada. É isso aí. Viviane, muito obrigada. E um convite agora pra toda a turminha, pais, a família inteira, a galerinha conhecer aqui a Lila. É isso aí. O zoológico fica aberto de terça a domingo, das 9h às 5h da tarde. E atrás daquela mata linda do zoológico, vocês vão encontrar o recinto do Cevo do Pantanal, onde vocês vão conhecer não só o filhote, mas a mãe do ano e o pai também. Galerinha, agora vamos conhecer o tratador do filhote do Cevo do Pantanal, ou seja, do Cevo do Pantanal, mamãe e filhote, que é o Anderson, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, Anderson? Tudo bem. E você? E aí, tudo jóia. Conta pra gente como que é ser tratador do Cevo do Pantanal, o dia a dia desses animais e alimentação. Olha, tratar desses animais, pra mim, é muito gratificante, porque é um animal que já está acabando na natureza, é um animal que não é muito fácil em cativeiro. Agora nós tivemos o nascimento da Lila, né, a nova integrante aqui do zoológico. O dia a dia deles é um dia, tem que ser agitado, mas o mais tranquilo possível, porque são animais que se estressam com muita facilidade. Então, sempre com calmo, mas desenvolvendo o mais rápido possível. A alimentação deles aqui são duas vezes por dia. Esse bolo que foi feito foi um bolo simbólico, mas usando os ingredientes da alimentação mesmo, que é uma ração pesquisada por biólogos, veterinários. Tudo que eles encontram na natureza é colocado nessa alimentação aqui. Essa primeira alimentação é ração, abóbora, algumas folhas, também tem a banana, que eles gostam muito, por sinal. Eles gostam muito de fruta? Nossa, eles adoram a banana, até o primeiro ingrediente que foi do bolo foi a banana, e agora está sendo a abóbora, entendeu? Olha só, que legal, hein, galerinha? E o cevo do Pantanal é animal herbívoro, eles não comem carne? Não comem carne. Aqui, a segunda dieta à tarde é feita com um capim. É colocado um capimzinho pendurado para eles, para tentar ajudar naquela alimentação que eles encontram na natureza também. Olha só que legal, alimentação da mamãe, o adulto, e o filhote, é a mesma coisa então, não há diferença? Não há diferença, porque logo que ele desmama, ele já está preparado para se alimentar normal. Então, a alimentação, na verdade, ela é picada em pedaços pequenos, até pelo tamanho da boca, não muda muito pelo da mamãe, entendeu? Então, é a mesma dieta. Olha só, vocês conheceram o Anderson, que é o tratador aqui agora da Lila, também da Lila, cevo do Pantanal. Faz um convite agora para a galerinha conhecer a nova integrante aqui do zoo. Pessoal, venham conhecer a Lila, vocês vão gostar, ela é bem simpática. E quando chegarem aqui, venham com calma, venham observar ela tranquilo, para que ela não se assuste com vocês. E também venham conhecer os outros animais, outros integrantes do zoológico também. Obrigada, Anderson. Valeu, galerinha. Galerinha, hoje vocês presenciaram o batizado do filhotinho, o cevo do Pantanal, aqui no zoológico Quinzinho de Barros. E agora, com essas crianças lindas aqui do primeiro ano? D, do Getúlio Vargas. Então, um grande beijo e até a próxima, galerinha. Um beijo, Lila,zinho da TV. É isso aí.